A Cateria nos seus alunos E o mundo que vamos sonhar Os meus montanhas cadentes Pai todo o sentido a brilhar As portas da sua chilena É a luz do caminhar E o meu onze oito No mundo que vamos sonhar Amém. 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 Que nenhuma prenda me acompanha. A dança da meia canha, tu danças com muita beleza, não te falta quase nada, só um pouco de beleza. E o meu sol nem bate esboa, e o coração triste sem par, e o que eu venho em luz não, porque eu não tenho ver de lá. Toda vez que eu te vejo, perco minha voz e até o jeito, o meu coração corcovenha, saltando fora do peito. Cuidado nunca é demais, com os olhos e o coração. É bom tu ires ao médico, pra baixar essa pressão. E o meu sol nem bateu, até mesmo a filha do patrão, que deixou vai dar desavouro, tanto que mora se pagar em buscar. Quando te vi nesse baile, me encantei com a sua beleza. Tem os olhos, cor do campo, e um sorriso de princesa. O meu sorriso de princesa, não foi feito pro teu tipinho. Quando chegamos no baile só, e eu vou sair daqui sozinho. O meu pai te quer pra Nora, minha mãe ser tua sogra. Tu até quer bonitinha, mas antes quero uma prova. A vaquinha come pasto, o cavalo come milho. Eu não sei o que tu come, mas tem demais que um sorriso. Eu não sei o que tu come, mas tem demais que um sorriso. Eu não sei o que tu come, mas tem demais que um sorriso. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Música 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 Música